Esse vídeo é um oferecimento Game of Boards, vem jogar com a gente. E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Vamos aos recadinhos rápidos aqui do canal. Amanhã, terça-feira, tem um Joga 15 em Niterói, lá na Bordes & Burgers. Sabadão, Castelo das Peças, lá na Veiga de Almeida, meu amigo. O tradicional, primeiro do ano, sai de casa, vai lá conhecer a galera. Pode me procurar, a gente senta, joga alguma coisa, não fica de bobeira não. E dia 4 do 2, 4 de fevereiro, tem um evento de protótipos na Game of Boards, cara. O maior galera já enviou protótipos, tá lotado. Acredito que não tenha mais vagas pra envio de jogo. Mas pra você assistir, sentar e jogar, maluco, é liberado, é só chegar, sentar e jogar, beleza? Então dia 4 de fevereiro, aqui na descrição vai estar o link pra todos os eventos. E informações sobre eles, beleza? O horário, o endereço certinho, o contato de quem vai organizar, sacou? É só clicar e ficar por dentro, tranquilo? Bem, o jogo de hoje é do Gameplay Experience, meus amigos. É o Sonhando com Alice, do meu amigo Daniel Alves. Eu, ZombiD, Carol, sentamos e jogamos esse jogo. Que é um jogo bacana pra caramba, nacional, todo em português. Vale a pena você conhecer. Já fiz review dele no canal. Aqui em cima vai aparecer o link pra você clicar e saber o que eu achei do jogo, sacou? Dá aquele joinha da confiança. Se inscreve no canal. Bota nos comentários o que você curtiu do Jogando com Alice. Se você já jogou, qual foi os momentos mais bacanas e divertidos. Andou na trilha do coelho, na trilha da lagarta. O que você focou durante o jogo, beleza? Segue pro Gameplay. Forte abraço e até mais! Me dá... Você, você... Caraca, coelho! Me dá coelho! Porque coelhinho, se eu fosse como tu... Nossa! Ó, coelho! Vai ser foda, velho! Coelho é verde, fútsia, oito, laranjinha, mais três. Vamos dar onze pra mim aí, eu sou verde. Veja. Ok? Vai, Diego. Vou pegar esses cinco. Vai ser, vai andar pra ele. Dois, três, cinco, sete, oito. Tá? Você é o que você tá ao lado. Um, dois... Você vai pegar uma carta aqui. Três, dois, quatro. Dá pra ficar na narice. Qualquer um... Você quiser. Um, dois, cinco, seis. Vai andar uma na trilha do coelho. Sete, oito. Caraca, Diego! Diego, se chegar aqui, a carta do novo... Acabou? É, mas a maneira é que a gente não vai escudir. A Dino joga mais. É lindo. Qual o bônus aqui, ó? Coloque uma... Eu posso pegar o outro. Compre uma carta do chápedeiro. Compre uma carta do chápedeiro. Não, ela pegou cinco, cara. Ah, pegou cinco? Hum... Ali não tem... Tipo, só tem um extra ali, não é? Cinco ou seis? Como é que é? Você pode pegar os cinco, não tem problema. Eu posso pegar os cinco? Cinco. E aí você vai escolher uma dessas regiões onde você vai colocar três cabocinhos seu. Três? Também preciso colocar aqui, não posso realocar. Não, você coloca os dados aqui pra saber que você tá faltando mais um dado. Ops. Aqui. Aqui. Não, não tem. É a mão de um braço. É a mão de um braço. Tá, isso vai. Algo que aconteceu com sua croculeira aqui. Não, não tem. A mão de um braço. Ojo é lá. Sai daqui. Deixa baixo. Crise do meu braço. Não, vou tirar aqui. Aqui. Não, são três que você coloca. São três? Tudo né? Tudo né? Ah, adoro. A menina da lagarta. É com os homens? Tô ligado, tô ligado. Tô ligado. Tô ligado. Ih! Tem certeza? Três, pega duas cartas do chapéu. Cartinha aqui. Dá uma cumbinha. Tocca, 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 tocca. Sou eu, né? Sendo assim, vou pegar esses três aqui, ó. O preto, o azul e o laranja. Os três combinam aqui com a minha paradinha. Pode, Dio. Dio. Você vai ativar isso daqui, você vai andar um espaço para a gente ir pela garrafa. Carol? Posso pegar um dado só? Não, você só pode pegar um dado só. Só pegar um dado. E aí eu consigo preencher. É, bota aqui. É um dos presos e você bota aqui em cima. Show. Sobrou zumbido. Caraca, maluco. A caixa de som mandou vários carparos, cara. Quando o irmão dele chegou aqui, ela botou pendurado na janela na caixa de som. Caralho, aquilo. Eu falo, irmão, vai dar merda aquilo aí. Não vai dar certo aqui, ó. Tá bom. Aí ela, não satisfeita, botou em cima da caixa de som. Aí o barulho bombando a cadeira. Só vê a cadeira mexendo com a caixa de som. Aí, ué. Parou, né, gente? Parou, né? Parou, chega, né, gente? Sério? Parou, parou. Parou, parou. Parou, parou, parou. Parou, é, gente. Pra quebrar ele, é um capocha aí, né? Porque quando eu tô falando, ele vai. Então, isso não aconteceu. Ok? Acabou o turno. Mas foi muito engraçado o som. Tá. Fecha. Passa agora pra Didri, que a próxima... A gente vai remolar. Vai pra lá. Cada um tem os seus três dados. Reavola. Reavola. Colocando aqui no lugarzinho. Onde é Alice aí? Que da Alice? Porra, Alice bombando! Quais para você. Chá da Alice. Ih, mané, é um chá pegueiro, ó. Dá pro gato, dá pro coelho. Coelho. Um dado no coelho. vai ver a nossa parte da música se eu fosse como tudo tirava a mão do bolso e colocava a mão é mas aí tem que deixar essa parada para o sexo rosa mais tarde é a garota eu perguntar o solo com ele a gente tem que pegar agora quando você puxar vai pegar o máximo para completar os seus seis entendeu não vai pegar os seis daqui então você pegar esse vai puxar essa galera aqui também só vai completar vai completar mas no outro não vai usar nada você vai gastar você vai e você vai passar todo ele tá bom a minha casa não é porra joga pela janela aí se você for a fodeu muito é o cacaracu o cuspio de uma espada para pegar todos e tem que ver quanto Vamos lá, você vai andar aqui, vamos do mapa menor, aqui, 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 2, 4, 6, 9, você vai andar 9, vai ficar vindo com a gira, tá, você vem pra cá, então você vai ganhar uma carta, e o chapéu era louco, você vai ganhar uma Alice grátis, coloca um cubo da Alice, onde você vai achar melhor? Eu vou pensar, tá bom, beleza, tá, e um passe no coelho, um passe, um passe, um passe do coelho, tá, 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 tem muito roubado? O Duarte também roubado. Ela não vai andar um extra não? Da lagarta, da lagarta ali? Dois passos. Dois passos, é. Ah, é o Duarte igual? É. Anda mais dois. Só avisando, chegar aqui, acaba o jogo. Vocês vão enxergar essa porra não. Você ativa o... o gato. O gato é o quê? Ela pega aqui? O gato, ela vai pegar as cores. O que que ela fez ativação de gato? Foi da teia da lagarta. Beleza, ela escolhe um desses aí pra fazer. Você vai escolher um desses aqui pra você fazer. E dá um dance, porra. Isso aqui? Uhum. Então você marca ali uma lice. Marca mais uma lice. Não, você não dá. Aquela ação é marcar uma lice. Isso aqui é marcar uma lice. Você só ganha uma carta nova quando você completa. Não, tá. Não, aquela carta ali é do jogo inteiro. É muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. Então você vai fazer um, mesmo, mesmo. É muito ruim. Minha roupa é o seguinte Eu vou gastar Um cogumel Eu vou pegar esse vermelho Eu vou pegar esses dados aqui Só na manipulação dos dados Ok? Vou pegar o cericho Como eu peguei o preto Eu ganho o meu de volta Então vamos lá Azul Verde Laranja Força Ok? Vamos clicar isso daqui Aí eu pego isso daqui Continuo marcando Preto Vermelho E o que acontece? Quando eu pego seis dados Eu marco um no desafio da Alice Ok? Pode chico? Pode Pode Três dados. Três dados. Faço duas ações. Duas ações. Vermelha ou laranja. Eu vou marcar um dado aqui na alícia para completar. Beleza. Pega já, toca com a sua carta na alícia. A outra ação que eu tenho direito... Agora eu posso... Um espaço na gravata. Na lagarta. Na gravata. Na gravata. Na lagarta, você ouve. Na lagarta. Como é que é o resultado natural? Pegando o dado preto. Hum, calma. Ok? Pode ir, Dião. Vai lá, Dião. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Está bem. os porteiros já só saem do... A tala já passou? Eu sei, tô cansado aqui. Ah, tá. Três corações. Três corações. Eu boto duas pastilhas valda pra controlar uma área. Vou controlar aqui mais isso. Vai, Di. Eu coloco um aqui. E eu posso colocar mais um? Que que é? Isso, tu gasta a cartinha Pokémon. Descarta aqui a cartinha de Pokémon. Vai lá. Sou eu ainda, né? É, agora eu só jogo você. São os dois chapeleiros ali. Aí você não pode mudar porque é preto. Então tem que aceitar os dois mesmo. Pega uma carta do chapeleiro. Beleza. Fechou? Beleza. Tu não pega os seus dados. Você tá vendo? O que é isso aqui? A pele é testada. Agora é Carol, mano. O que é isso? Ih, mano? Pô, coração, hein? Essa rodada tá com coração amargo. Cheio de ódio. Cheio de ódio. Coração amargo. Que merda. É o first player você, Carol. Cheio de ódio. Eu quero Eu não quero fazer Oh, I just love you Eu me sou dos dias Da vida, da vida, da vida Oh, cara Quatro, sete Vamos Eu amo Aqui, olha, eu vou usar minha carta para rolar todos os dados do personagem Chapeleiro Certo Eu estou aqui, olha, eu vou usar minha carta para rolar todos os dados do relacionamento Foi o que eu fiz, eu vou usar a carta para rolar todos os dados do relacionamento Eu vou gastar um cogumelo, todo mundo vai ter louco com o cogumelo, e eu, o cogumelo. Eu gasto aqui, eu vou ter um cogumelo gasto. Eita, carinha, sato. Ah. Eita, carinha, sato. Eita, carinha, sato. O cogumelo é o fake que tu faz ali no turno, pra poder preparar a cama pra você. Olha. Tá. Tá no sorro, faz o... Olha. Cês tão com a lagarta aí... Todas... Essa lagarta eu usei um monte, cara. Usei aqui... A lagarta tá como, né? Seis dados. Água aqui. Tá bom. Mas ao tempo que eu me arrependo do ano novo... Eu não tenho do que roubar pra morrem, cara. Tá vendo? Aí eu não tinha ido embora. Vocês tinham ido embora pra casa, dormir, eu ia ter ficado ali, ó... Me arrependo, cara. Corro maluco tocando violão ali, até de manhã cedo. Vamos lá. Pego uma carta aqui de Chapeleiro. Ah, peraí. Ainda vou usar essa carta aqui, ó. Que eu adiciono um dado lá na geração noturna. Iiii... Então eu dou mais dois ainda. Iiii... Olha o ganso. Dois. Olha o ganso. Então... Uma carta do Chapeleiro. Uma marcação da Alice. Uma na trilha do coelho. Só pra não ficar muito feio. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Uma ação do gato. Uma ação do gato. E muuuu. Uma ação do gato. Gato. Uma ação do gato, vamos dar mais uma na gata. A Cabeça. Eu posso? Pode. Eu pódulo. Eu pódulo... Um dado Para pegar um laranja daqui Para ver isso Beleza? Outro cogumelo Para mudar esse aqui para ver isso Beleza? Vou pegar Esses dois Esses dois E esses dois Peguei dois pretos Volto os dois aqui Eu completo esse aqui Laranja, vermelho e preto Completei Pego esse novo Tranquilo? Os dois black sobraram aqui Tranquilo? Aqui são seis dados qualquer Ou só quando for da rainha? Não, eu completei com seis dados iguais Eu posso colocar um soldadinho onde eu quiser Sim Beleza Vou colocar soldadinho aqui Vai lá Gostar um cogumelo Vou mudar esse aqui Para gato Peguei um preto Volto no cogumelo Eu uso dois ali? Eu peguei quatro de gato Pegou quatro de gato Quatro Você usa dois bônus Relacionados às coisas que você pegou Não pode repetir O preto ali vai ficar O preto você pega uma carta de objetivo extra Verde você anda dois na trilha do coelho O vermelho você anda um na trilha da lagarta E o azul você coloca um soldado no mapa onde você quiser Eu vou querer um azulzinho Ok E anda aqui Depois Esse é? Dois São roxo Vou lá Tá Tem calor? Hum Não me resta muito o que fazer O que mais é essa? O pior O que? O que? O que? O que? A última foto A foto quando eu tinha ido o protótipo do Alisson Que nem se lembra É isso? Hum Sou eu de novo Ah é para ser isso? É Sou eu né? Só você Dino Só você que ilumina Vamos lá Eu já pensei no latino Só você Vou dar esse Eu posso recuperar cada cogumelo para cada preto que eu usei né? Vou Para cada preto que você pega você recupera um cogumelo Beleza Percebeu a metalinguagem dentro desse jogo? Para cada preto que você pega um cogumelo Caraca geral já está me passando até na porra do coelho Porra coelho Oito e agora eu tenho seis então eu compro mais um aqui Não Não Só se fossem iguais Não É de uma tapa só Ah tá De um tapa só Tá Carol Já no último dado uma garrafa de 101 Ok? Fechou Todo mundo rola os dados Porra Ninguém desdiversificado O Fernão de boca Cadê a porra do gafo? É É Os dois ficam parados assim Cadê o caralho do gafo? Erra Não Agora você Eu A Carol E depois da calma quem é? Você Você já falou O que é isso cara? Carol Com a rodada É Eita porra Essa senhora é tosh Orgas? Isso é tosh Orgas Essa criança tá usando Orgas Só faltava o microfone tá desligado Eita porra Eita porra 20 minutos de gravar 20 minutos de gravar Pra que a gente tiver Tenta 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 Como é que você acha que chegou hoje na hora? Tenta 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 Depois Eu Tchau Vamos lá Eu vou pegar aqui os quatro dados da Alice Vou pegar as partes da tutela Vou pegar isso daqui e vou transformar em tarde a luz também Toma Ah, e vou usar a minha carta, se eu marcar um dado na lista eu marco um dado extra Vai pra cá Olha só a fuga Vai pra cá Esse verde Vai pra cá Vai pra cá Vai pra cá Vai pra cá Ok Quatro vezes Vai pra cá 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 Chazinho do zete E esse azul pra chazinho do zete Estou pegando Estou pegando esses seis aqui Chazinho 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 Nesses onze aqui Eu ganho uma cartinha Pokémon Ganho um dado na lista Mando um no coelho Anda pra mim por favor No coelho E eu acabei Eu acabei aqui em cima do gato Esse em cima do gato Eu vou marcar mais uma lista Pra completar aqui Pegando outra vez E Botei seis iguais Boto uma pedrinha dessa aqui Essa minha pedrinha Eu vou colocar aqui Beleza? Carol, quer ser? Vai de... Eu vou usar essa pertinha aqui Pra reenrolar todos os dados de um personagem Eita porra Pá! Só não vai rolar os dados de peito Só não vai rolar os dados de peito Só não vai rolar os dados de peito Eu vou passar isto aqui Para transformar qualquer peito em qualquer coisa Não, menos o peito Não, o peito Menos o peito Só os dados de peito que não podem ser modificados E aí Não, não vai rolar os dados de peito Se calicão Se calicão Se calicão Se calicão Se calicão Agora eu vou passar a sua Botei Botei Você vai... Essa Isso Não, você escolhe Qual poder da peito que você vai usar Você pode usar do rosto Não, tem que ser da cor do seu gatinho Tem que ser da cor do seu gatinho O que foi isso? Meu joelho está falando. Caralho, é podre isso. Por isso que eu não dou as coisas até o chão. Não, é que eu não dou as coisas. Não, é que eu não dou as coisas. Fudeu, né? Já é pra falar assim, meu joelho. Não, eu agentei meu joelho. Só para dar para o seu poder. Eu gostaria de correr sozinho. Queria sair pra garigar o garoto. Aí eu comecei a correr, e eu já saquei correndo. Tem um garoto. Não, tem um pinguizinho pra dar as caminhadas. Mas eu tô de boa. Aí eu fui o joelho mais pra você. Não, deu mais. Eu vou botar uma foto de uma barraquinha pra montar lá praia. Tipo, se você ficar com barriga, guarda o sol, paga uma bonitinha, né? Só que aí não se cuidar do braço, eu vou botar aquilo toda noite. Tá, vai pra você. Eu já vi tudo. Eu sou você livre. Eu já terminei aqui, né? Tá vendo? Eu acho assim mais maneiro, cara. De que vocês sonham no mínimo quatro. Cara, porque assim, é foda, cara. Te obriga a pegar tudo. É isso aí, cara. Daí você vai colocar dois peões numa área de influência. Aí eu digo que vocês podem ficar ali na nação. Eu estou aqui? Não, não. Pesteira, cara. Você já tem três ali. Passa pro outro local. Você já tem a maioria ali. Vai pro outro local, onde você possa roubar a maioria de alguém. Hum... Não. Tem que ser dois. Tem que ser dois. Ok. Dinheiro. Hum... Cris, hein? É, rapaz. Esse aqui vai pra... Calma. Se quiser, não sei. Tá, tranquilo. Posso subir aqui? Beleza. Vamos lá, galera. Pega aí e rola. Vai usar uma coisa, Gilles? Não. Vamos lá, rola. Vamos ver que a minha prata ali é melhor que eu, cara. Mas ali não pode ir embora. Meu quarto não acabou, filha da puta. Gaston. Coleção. Alice. Coelho. Coelho. Fabrício. Eu sou o French Player. Na vez que estou o French Player, né? Não tem nada maneiro. Caraca. Nunca vou chegar com moleque travesso. Garoto, maroto, travesso em pé. Teve um minuto. Deve olhar. Tá de vez. Que eu me quero querer. Não me amar. Caraca é muito... É o fim da humanidade, né? Eu vou pegar uns 6 daqui no cabelo do céu. Cara, guloso, hein? Gulosaço. Guloso pra caralho. Peguei um preto, volta pra cá. Espera aí. 2, 4... Espera aí. 2, 4, 6, 9. Lembrando de chegar aqui, acaba, tá? 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, ele fez questão de lembrar todo mundo. Eu não me perco. Eu vou fazer uma paradinha dessa. Aqui. Como eu botei tudo igual, eu ganho um extra. Venho aqui. E Alice. Completo com Alice aqui. Esse Alice que eu vou completar é esse aqui. Vocês podem ir? Eu vou usar o cogumelo. E vou botar esse daqui para o dado de almoço. O que é um dado rosa? Você deve ter que pegar uma carta que te dá um dado rosa. Tá, mas o estoco é rosa. Isso aqui para mim é roxo. Isso aqui é rosa. 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 É rosa. É rosa, roxo, fúcsia. Para mim é roxo. Porra. Ah, caralho. Tá bom. Então, ó. Tá vendo se você pega? Não. Para o pessoal ficar sabendo qual é o meu objetivo. Olha aqui, ó. Um azul. Um coisa. Completei. Ok. Pega o próximo. Vou usar esse dado rosa. É isso aí. Seria esse aqui. Não, não, não. É do lado. É rosa, não é vermelho. Isso aqui é vermelho. Caralho. Tá escrito rosa. Isso aqui é um rosa, que na verdade é um vermelho. Peraí. É. Era esse aí. Tá certo. É, esse aqui eu completei. Então é. É, tá. Esse aqui é um rosa. Isso. Aí o vermelho. É, isso. É aqui, ó. É. Não, não. Não faz isso, não. Ah, aí tudo bem. Vai, Carol? Cuidado os corações ali. Coração. Coração. Por que o cara é que cor é rosa? É. Porque eu peguei a rosa. Isso é rosa e isso é vermelho. Não, mas ele constreve ser como rosa. Ah, é rosa? É. Aqui, ó. É rosa. É tão vermelho. Você levou os dados dois, como é? Você levou os dados três? Isso. Três, coloca dois. Numa área só. Esse numa área só. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Você vai ver. Eu acho que tá me avisando. Você falou que você paga um problema embaixo. Eu não ia fazer isso. Quando você... Não é problema. Cara, eu vou chamar uma câmera lá em casa. Pra quê? Você vê o cachorrão. É horrível fechar a porta e ir embora e ele ficar no vidro. Não. Ajuda. As duas mães trabalham. As duas mães trabalham. Vou pegar duas cartas aqui e deixa pegar. Vai lá. Vai lá. Pau do rio. Pau do rio nada. Eu já fui tu do rio. És tu verde. Vou usar esse cogumelo aqui. Jogando aqui agora. Outros jogadores perdem um soldado no mapa. Cada um de vocês vai tirar um mapa. Passou. Passou, hein. Vai lá. Vai. Tá. Então eu vou usar meu cogumelo. Ok. Vou mudar esse dado aqui para alhecer. E vou botar o negócio aqui. E eu vou pegar esse cogumelo. Ok. Ó. Se eu fizer tudo igual, tem uma página, né? Assim. É só você pegar os seis dados numa tacada só. Ok. Só tem esse treino aqui que eu posso pegar. Pra completar. Pra completar. A gente tá dando uma toca do coelho. Trilha do coelho. Toca do coelho? Toca do coelho. É. Isso é muito bom. Toca. Um. Dois. 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 Quatro. Oito. Prossegue. Isso. Oito. Trilha do coelho. Deixem se pegou aqui. Oito. Oito. Três. Quatro. Cinco. Seis. 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 7, 8, quase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Droga. Se você quer roubar, ia conseguir. Roubou pra família. É, eu que estou aqui gerenciando porque ia ser mais mata pra minha pessoa. Tá, vou pegar as realidade aqui. Carguruzzi do Santos. Porque dançando e rodando. Vou pegar essa daqui. Gatinho. Miau. É nóis. Tipo, vamos lá ver aqui. Vamos lá ver, né? Cuidado aqui. Vou fazer dois efeitos aqui. Essa serra letra nisso, que bizarra. Hoje o cara estava tentando. Eu não preciso mais, bebê. Eu vou mandar uma linda que é da lagarta. O que é essa, cara? Ah, não me esquece. Vem pra cá. É sério? É, pô. Eu estou com a namoração dele. Então eu te amo. Até porque o Lucas te mostrou outro, né? Colocam aqui. Ah, não tem mais pra mim. Caralho, vocês viram o Lucas de unicórnio? Eu vi aqui. Caralho, eles estão doidos ali. Caralho, eles estão doidos ali. Caralho, eles estão doidos ali. Vai pra vez. Foi a coisa bizarra da foto da praia. Já foi tudo. É só o dedo de fechar em verde. Pelo verde. Verde é o quê? No coelho. No coelho. Beleza. Vamos rolar os dados? Vamos. Proste. Olha que coisa boa pra gente. Acabou. Isso. Só. Bate para lá. Bate para lá. Upi. Vai, vai, vai! Vai, vai. Vai! Dedri, 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 Dedri! Vai, Dedri. É, Dedri. Vai, Dedri. Vai, vai, vai. Vai, Dedri. Vai, Dedri. Virei. Vai dentro. É uma venha de Paracabia, pra tocar terra no rio. Diz de Maria, formar banho do frio. Dá raiva, mata essa mulher. Vamos lá te socar. Nossa! Caraca! Quando você fizer um tough love nela, dá um papo com mim. Ó, completei o ano de rio. Beleza. Eu matei o cu, completei o ano. Que agressividade. Putz, tu se quebrou uma laranja. Tinha cogumelo livre, Diana? Não, não tinha nenhum. Não tinha nenhum, né? Precisei usar pra pegar. Tu dava uma churumada no laranja ali, que aí tu, porra, sapateava na cara da população. Agora eu pego uma cartinha inteira, né? Que eu fiz tudo. Sim, sei lá, mano. E só dá o cutback aí. Olha, Carol. Meus coraçõezinhos. Todos os coraçõezinhos pra Carol? Ih, a Carol, só no ar contra. Que pessoa fofa. Carol, só meus coraçõezinhos. Marco... 5... Marco 3. É a mesma hora. 3, tá bom agora? 3, tá bom agora? 3 no semi-area. Cara, que desnecessário, cara. Ela tá dessas. Ela tá querendo... É... Lá tu dava um tapa na cara do Leandro também. Que desnecessário. Que deselegante. Ela já me deu um tapa aqui, cara. Que deselegante. Ela... Daqui a pouco ela vai chegar aí. Vai, Leliana. 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 Leliana não. Vai. Você não imaginou. O príncipe da penal. Ih, hu, hu, hu. He, 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 he. Aqui, olha. Mas a minha carta devra dois dados de parafás que eu quiser. Ó, parafás que eles desejarem, tipo... Que isso? Uh, porque é o máscuro? Eu, o príncipe da penal. Que, né? De acordo com o código civil Eu estou com a garganta um pouco irritada Hoje observando Vai para mim Joga esse caralho Porque eu sou advogado Advogado jurídico Um cogumelo aqui é o que mesmo? Ah, você é um cogumelo Ah, pode escrever Homem pássaro, advogado jurídico Caraca, isso é muito bom Segura o episódio do Ray Sibiano brigando com o Dr. Benton Quest Pela guarda dos meninos Eu vi a século da tarde Eu nem lembro, mas foi muito bom Tá, eu posso escolher verde, laranja ou azul Coloca uma influência na alice Uma influência na mesa, o azul O laranja é colocar um dado na alice E o coelho, o verde e o coelho Vou fazer o coelho, anda dois para mim, por favor E o azul e o verde Dois Você já anda nem com a minha parada Eu, o Fabrício Arquiteto Vascaíno Sempre foi pra falar Arquiteto Vou fazer um Tomado Tomado Disney já foi? Carol, escolhe tudo a lei A festa é essa, né? Andar Três É, três no coelho Desce São três, Carol São do dois Desce Vai lá Isso aí Vou pegar quatro Eu juro que por um momento você Será que eu acordei com o dele de novo? Eu, tipo, ouro Rolou uma tela azul, né? Vou pegar quatro Essas coisas aqui Pera um pouco o meu Vou mandar três Um, dois, três Arquiteto Eu posso? Vai pra isso Pega três Pega três Pega três Pega duas cartas Foi tudo o ano? Não Pode ir Vai, peraí Calma lá Vamos lá Passa o first play Agora pra dia Não, a dele já foi Agora tá bom Não, cara Você acabou de ir Não, não Foi pra dia Com ele O gato tem a arte de se esconder. Porra, toda vez que a minha vez fica essa merda aí no nariz, eu não sei o que está acontecendo, cara. Porra, Alice! Cara, você pode gastar com o mel, não vai enrolar. Não, não vai enrolar. Não, não vai enrolar. Você pode pegar um arte todo em uma área, ou você pode pegar um arte específico e passar para lá, cara. Cogumelo tem para isso. Cogumelo? Está aí para isso. Eu posso enrolar todos os dados de uma área? É, menos os pretos. Por exemplo, se você quer ter uma grande chance, enrola a semente aqui, olha. Você vai enrolar seis dados. Que fudeu! Aí tu vai cagada também, né, cara? Porra. Aí, vai tomar um banho de cachoeira, filha. Sunset tem que tomar um banho de cachoeira. Sunset está carregada. Sunset controla o Sunset. Vai ter um troço a macanagem, né, filho? É, então. Eu acho que o chapeleiro se fudeu. Eu só acho. Ninguém quer chapeleiro. Então pega esse e muda um dado para a Alice, se você quiser. Não dá. Não vai influenciar ali. E nada ali na outra. É, a outra não vai. É, me fudir, filho. Vocês me fudiram. O que aconteceu? Ai, 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 ai. Tá tristeza por quê? Tá tristeza por quê, Sunset? É, rola o gato, filho. Não, vai deixar outro show do mundo. Mão de pântano. Vai adiantar a polraria agora. Mão de pântano. Fofuria do pântano. Os Alice da vida. Todos os Alice da vida. Todos os Alice. Toma. Deixa eu ferrar aqui vocês porque é fazer alguma coisa. Ah, se diga, tomou. Deu cá, o Tereiro. Não, o Leandro se fudeu fortemente. Ele me fudeu fortemente. E fala porque eu tô falando. Não, acho que tá ficando. Maravilha. Entendeu? Não, não, não. 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 Aqui, ó. A carta. Vou pegar as espadas. Dois, quatro, cinco, seis. Hum, que pena. Não pode usar isso, né? Ah, que pena. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pega a polraria de volta. Vai ficar isso. Bem, vamos começar aqui. Todo mundo desmarca um dado, um desafio daícia, por favor. Ando dois espaços na transformação da lagarta. Um, dois. de volta desse fogo não, tá? Gente, eu não tô pôr, eu tô hoje. Eu não tô pôr, eu tô. Vou pegar, deixar só na zona, beleza, peguei seis, peguei três, de qualquer um, que eu tenho todos. Eu tenho todos. Então, dos totos que eu tenho, eu posso escolher uma aranja, que é a marca nariz. Eu uso o meu dado, eu uso a minha cartinha aqui, quando eu marco nariz, eu marco um extra. Espero ter marcado certo para a próxima verdade. Eu tenho mais dois coisinhos para escolher a minha. Uma delas vai ser colocar esta parte do meu aqui. E a outra, baralho de pão de vitória, andar no coelho, baralho de pão de vitória. Qual baralho de pão de vitória é esse aqui? Tá muito amigo. Muito obrigado. Tá aqui o pão. Pode ir? Caralho. Caralho, homem. Caralho. Pô, sua saúde de casa já sabe qual foi o ender que eu tirei. Tá aqui o pão, ele é o pato branco. Que isso, gente? Tá crescendo. Tá, tá, tá. Volta Olímpica. Só de contar a menina. Calma. Olha só. Eu não botei meu extra. Nove. Nove. Nove com quatro, treze. Dezessete. Quinze e dezessete. Fala. Eu não botei meu extra que eu completei tudo. Acorda. Que porra. Só que não é teu, né? Marinha Valda. Marinha Valda. Marinha Valda. Marinha Valda aqui. Caraca. Caraca, que isso? Que isso? Que isso? Caraca. Marinha? Vou botar ali em perigo e ver o caixa de erit. Marinha Valda. Marinha Valda. Marinha Valda. E aí? Quatro! Um dos, três, quatro. Marinha Valda? Droga. Roubona. Afinal de contas, você não tinha listas, né? Pra completar. E com todas as outras contadas. Caraca, tô muito bonito. O cara tinha que oferecer uma condicionada. Fica aceitada. Budweiser. Budweiser. The King of Beer. The King of Beer. The King. Outra, ele falou assim comigo. King of Beer. Que ela, que ela. Osweiser. Budweiser. 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 Vai, Carol. Vai pra onde? Você tem dois dados, eu só tenho um. Você vai pegar um e pegar o outro. Tem dois, Carol? Não, cara. Isso aqui. Ah, ela coloca igual um. Ela coloca igual ao Fabrício, aí reclama. É. Igual ao Fabrício, cacete, porra. Pessoal, Endgame. Que deu Endgame? Carol. Por quê? Acabaram seus dados. E, cara, então acabou o jogo. Acabou. Vai escolher o jogo. Vai escolher, vai botar uma paradinha. Caraca, Patu Branco. Endgame com soldado, eu não sabia dessa. Foi? Foi. Então, beleza. Vamos com a pontuação? Tá bom, agora a pontuação. Pega um bloquinho pra anotar. Pode ser? Obrigado, Jane.